Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na lêbada do mundo Demorou, eu sigo na batida Eu vou fazer o round mais sério da minha vida Na moral, vai pra terra do nunca Gustavo rimando sempre e apanhando como nunca Esse é o ditado, olha só, né rapaz A luz tá em mim pra iluminar mais Mas cê sabe que cê tá contra o jornal Mas é sua mente que tá longe, tá na escuridão Tá na escuridão, cadê esse jornal? Com certeza você é alinado na televisão Você vem aqui rimando, nunca com nunca Eu te acho, mano, mais burro que o Dunga Na seleção, fazendo uma escalação Pode olhar pro chão, cê sabe eu vou ser o campeão Não vai ser você que começou a zoar Desculpa essa rima, eu tive que reinventar Dunga, toma carta amarelo E você que foi pra Copa e levou o Felipe Melo Aí cê tá tirando, eu tô no caminho E você deixou de fora o Neymar ou o Ronaldinho? Levei o Felipe Melo, meu mano, se assemelhe Seu talento na batalha faz mais falta que ele Se você não entendeu, com certeza eu me destaco Ele faz muita falta e referência lá do Baco É, lá do Baco, mas eu sou um aço Não é Felipe Melo, eu cobro falta igual Felipe Bastos Então cê tá ligado, mano, não me calo Eu sou ele na Europa, cê é ele no São Paulo Não entendo quem é esse mano que jogou no São Paulo Mas com certeza, moleque, eu já te calo Tô falando da seleção, isso é da elite É dos cara que joga bem e trava seu chip Uô, faz um favor, vai se fuder Que seleção, seu pistale é CLT É isso que acontece, eu vou no free É mais fácil ganhar do Guarani do que ganhar de ti Realmente, realmente, não sei se que perdeu Com certeza isso aqui já desapareceu Fiquei de mano É, mano, é o que mais concorda O cara falando palavrão cheio de criança na roda Pode dar uma orelhada Pode dar uma orelhada, vai ficar de molho Corta essa barba, tá cheia de piolho Gustavo, vim assim, não pode É o Gu ou é um bode Tu tá parecendo um cara, sério, que repete a rima Com certeza o Gustavo te dá, que te extermina Porque, entende, eu te maltrato E isso aqui que parece um ninho de rato Certo, família Aí, por ordem de rima, fechou? Quem gostou das rimas do Jô, não barulho? Registrado Quem gostou das rimas do Gu, não barulho? É isso, família 1 a 0 Jô, não Gu terminou, volta E a gente tem fogo Pega pesado Metralha Pega pesado Metralha 3, 2, 1 Liga pesado Metralha Eu coloco aqui outro pente Com certeza agora rima sério Com meu concorrente Não adianta olhar por um horizonte Que você não é belo Mas com certeza o Gustavo Eu rimo não ramelo Eu solto a voz Eu solto esse MC Mas você não solta um verso Então vaza daqui Vaza daqui Vai para outra praça Cometa a ruaça Com certeza eu tô quebrando as vidraças Quebra as vidraças Isso não é cinismo Avisa que a gente também é contra o vandalismo Então você tá ligado Eu já tô aí, mano Agora na curva, cê sabe Eu tô encarando Olha só, moleque Falei de bode, né Gustavo rimando, ele faz Né Aí cê tá trilhando Deixa eu dizer Aí, Gustavo É fácil quebrar você É fácil quebrar você Então mande o seu filho É claro que eu faço Que merda A gente me ensina Calma um pouco, meu mano Posso imitar um animal Mas com certeza Hoje eu te mando lá pro currar Por que que eu vou dar o papo reto Se eu tô usando uma tática De zoeira e ele cai Então tá dando certo E é esse o ditado Olha só, eu vou dizer Eu não vou mais rimar com sangue no olho Porque eu perco pra você Eu perco pra você Isso cê pode ter certeza Rima olhando por gordão Você quer uma clareza Mas com certeza Você não usa sua esperteza Você alugou um apartamento Na sua cabeça É, cê tá ligado né parceiro Eu até queria comprar um apartamento Só que eu não tenho dinheiro Aí cê tá ligado É o raciocínio Mas se o rap me der dinheiro Cê pode ter certeza Que eu cubro uma casa em condomínio Nossa, que verso interessante Arrogante Ele acha que esse freestyle dele É que é brilhante Entende, mano Que nem rimando aqui Eu me divirto Quer dinheiro Ganharia muito dinheiro no circo Dinheiro no circo Demorou É a ruaça Se cê trampasse em circo Cê é o primeiro palhaço Que não tem graça Então cê fica quieto Você dá nojo Cê tá engraçadinho hoje Essa noite Cê dormiu com o bozo Ó, velha estrada Ó, velha estrada Sete Ó, tchau Tchau, tchau Fazia um tempo Que a central eu não ganhava Cê tá ligado, mano A minha rima é brava Agora eu vou rimar Cê tá ligado, mano No bagulho é nóis que tá Quero agradecer A cada um que colou A cada um que curtiu As rima e a quem gritou Então cê tá ligado Eu canto uma verdade Hoje Quantidade não é qualidade Tem pouca gente Mas geral que curtiu Acima que soltamos E que a mente subiu Então cê tá ligado, mano Eu rimo sem caô Essa noite é fria Tem que usar um cobertor Eu mando um salve pra geral Pra todo mundo Pra galera Que curte aquele rap Que tá na atmosfera Igreja catedral É o espiritual Mas Jesus sabe Que hoje eu sou do bem Não sou do mal Agradeço também A organização Pamela, Jessica Pô, que gordão Os cara tá ligado Tão aí a milhão E pra geral Eu deixo um salve E também satisfação E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Na verdade é recente O respeito é fundamento Tá?